Se você me ama de verdade, não pule este vídeo, fique até o final e ore comigo. À medida que as estrelas pintam o céu noturno, elevo minha voz em uma prece de agradecimento, reconhecendo as bênçãos que permearam meu dia. Agradeço pela jornada vivida, pelos encontros que enriqueceram meu caminho e pelos desafios que me fizeram crescer. Em especial, expresso minha profunda gratidão pela tranquilidade que a noite traz, permitindo-me refletir sobre os dons recebidos. Agradeço pela saúde que sustentou meu corpo e alma, pela vitalidade que pulsa em mim e pelos momentos de alegria que fizeram meu coração vibrar. Ao encerrar este dia, peço sabedoria para compreender as lições que a vida me ofereceu. Que minha gratidão seja como uma luz que ilumina as sombras do cansaço e das preocupações, guiando-me para um descanso sereno. Que eu durma envolto na paz que nasce da gratidão, ciente de que cada experiência, desafio ou alegria é um presente valioso. Que o silêncio da noite seja um convite à introspecção, renovando minha disposição para um novo amanhecer. Em humildade e reconhecimento, agradeço por mais um dia de vida, com suas bênçãos e aprendizados. Que a noite seja uma pausa abençoada, preparando-me para abraçar o amanhã com gratidão renovada. Amém.